Olá galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 103, lá ele de Yu-Gi-Oh! Eu ia falar de Ed, hã? De Yu-Gi-Oh! Vamos ver o que vai rolar aqui, porque a Theia está duelando, ela está duelando contra um pinguim top! Então vamos ver o que vai acontecer aqui nesse episódio, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts que vocês me ajudam bastante, meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo e vídeos exclusivos para os membros mas não se esqueça também do Patreon, que lá você vai ver tudo isso aqui de anime, eu aqui no cantinho assistindo junto com vocês sem censura nenhuma, você vai ver os vídeos exclusivos, vídeos adiantados, sem censura absolutamente de nada link no comentário fixado, bora lá para o Reacts! Calma, agora... Aê, boa, boa, garoto! Não descartaria... Top! Bacana! Ah! O que é a mansão dele? O que é a mansão dele? Mas que cacete de mordor é aquele? Não é mordomo, é... Professor... Pô, tiraram essa parte ou da hora esse diálogo? E não é que ele construiu, né? Meu, olha isso. Como é que tiraram um diálogo desse? Muito bom. Só rapidinho. Ele perguntou, tipo, Kaiba, o que você vai fazer quando você herdar a corporação Kaiba? Aí o Kaiba falou, é, vou fazer a Kaiba Lunge pra pessoas órfãs iguais eu era. Por que que tiraram esse diálogo? Mano, é diálogo bom. Um ditador implacável em todo o mundo. Ah, entendi. Ter explicado por que que ele é meio chatão. Mano, olha esse morto, meu filho. Cê é louco. Que que é isso, mano? O que é isso? Nossa, meu parceiro, se eu fosse você eu faria uma reconstrução total do meu corpo, rosto, cabeça, tudo. Olha como elas são, tipo uma galinha. Uma não, três. Só não quis ter quatro porque, sei lá. Um grande show com vocês no Oscar. Essas viagens de volta passaram o médico no coração, não é mesmo? Não há dez anos parados e seus amigos sujos, doentido. Mas a jogo está a primeira vez começando. Então prepare-se para vencer todos os momentos de dolorosa e caixazinha. Tudo o quê? Vai ser uma viagem bem-tudo boeta. Nossa, se for fazer isso na minha, eu tô ferrado. O que é esse? 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 O que é isso? O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? Esse jogo é bem fácil. As estrelas acima das portas representam a porta do monstro que está atrás de cada uma décadas. Se deputado no mundo, podemos passar. Falta uma maldita. Mas o que pode exigir? Ah, eu já sei que o tamanho dessas estrelas às vezes tem mais que até a vez eu vou perder os monstros Mas o que? Bem, isso sim, está nas forças como instruções para nós É, primeiro eu vou cortar um depois nós vamos fazer até que eles guiar quatro Tá, mas Sua teoria que pode estar certa e a raça do que mesmo está andando tantos homens em círculos, é que só tem tantos monstros na porta até o 1ºC, você quer dar Bem, nem o que eu vou tentar esta porta Brabo demais o homem aí, ó Não vai morrer, pelo amor de Deus 204, caraca Mas o design desse pingue é da hora Eu conheço essa voz em japonês E eu conheço essa voz em português também Você já era Uma jogada extremamente desesperada Uma jogada extremamente desesperada Não tinha um efeito, não? Bom, depende, a sorte às vezes pode... Como? Só entendi o terceiro Eu tenho que arriscar turdo nessa carta Por favor, Yugi, me dê força O que que é isso? O que que é isso? É? 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 Que tipo de atividade? É? 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 Se parece mais com você, Yugi? O que que é a força oculta dele? Tá? É? 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 Isso... Como assim não é justo? Eu só não entendi ainda por que o Yuvi falou que é parecida com ele só porque parece fraco, mas não é? É isso? Mas, tipo, ele vai conseguir chegar lá ou ele só vai poder ver? Porque, tecnicamente, ele está em outro lugar. Brabo! Tem três cartas ali, ó. Eu vi, tem três cartas ali, ó. Praia! Essa porta está bem empatada com uma carta da tígia. Olha o melhor, bem embaixo das escritas. Três cartas ali, nada por baixo. É claro, essa é a deficiência de uma carta da tígia. Força esse pedido. Então, eu queria te digo. Não, rapaz. Eu me importo muito a sério. Parece um menino do aviso. Não é que vai se sabe. Legal! Vamos precisar de eu sair. Caramba, que espada do aviso. Caramba, que espada do aviso. Vai fazer a fusão? A polimerização. Boa! Se a terceira estrela foi assim, imagina a quarta. Caraca, cinco cartas. Vai ter que jogar tudo. Bom, tá, assim. Beleza, a gente vai usar o mago negro e tal. Mas ele precisa jogar conforme as regras? Porque eu tiraria o baralho, olharia a melhor carta que eu tivesse e jogava, tá ligado? Não precisa tirar de cima. Não é um duelo, eu acho. Vai tirar uma das armadilhas, não é? Ah, todas? Boa! 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 Tá bom, tirou essa joaninha do Tchoba, né? Mas tudo bem. Ele escolheu as cartas e tudo mais, dá pra entender. É, ele vai ver. Eu achei que ele ia, tipo, aparecer. Pra ajudar ela, mas não, ele só vai ficar vendo. Ah, o que que você tá na mão aí? Eu falo, essa não é a carta que ela gosta, mas não. Eu falo, essa não é a carta que ela gosta, mas não é a carta que ela gosta. Eu falo, essa não é a carta que ela gosta, mas não é a carta que ela gosta. Oxi, um monstro iceberg? Que da hora. Vixi, 2450 Por precaução, provavelmente Pinguim Torpedo Ela não tem uma carta virada pra baixo? Ela não tem uma carta virada pra baixo? Ela não tem uma carta virada pra baixo? Ah não, ela não jogou a carta que ela pegou É, ela tá na mão ainda Tem, sua vida Ela tá com quanto? Eu não cheguei a ver Ela tava com 800, não era? E dele deu 700 e pouco Ah não, 1000 e 500 Ah, suave Confia nela, é, confia Ela tá escutando você Falar Papo reto Eu acho que seria interessante isso acontecer mais vezes, tá? O monstro falar com o duelista Eu acho isso legal Porque mostra mais conexão com eles Por exemplo, já pensou o mago negro falando com o Yugi? Ia sair do caramba, tá ligado? O Celtic ia chegar e falar assim Para de jogar em roubada O curivo é parcial Ok Ok Primeirização Boa Deixa com o pai aqui Quer dizer, com a mãe É a feiticeira, não é? Não, o mago Ué O que? O Yugi roubou pra terra? É isso? Ah Ou seja, o Yugi estando aí Ajudou ela, caraca Da hora esse efeito Você ia dizendo, pinguim? Nossa, eu venci Peraí Rapidão Claro que provavelmente Esse efeito não funciona no mundo real Mas aí eu fico imaginando Eu não cheguei a ver Mas eu acho que funciona assim Tem várias mesas assim Em campeonatos E tipo, não é só uma pessoa duelando com a outra São várias pessoas duelando E aí tipo, meio que vai eliminando E tal E aí depois faz o chaveamento Eu acho que é assim E aí eu fico imaginando A pessoa jogando essa carta Pá Tá, agora pega qualquer mago negro Que tá aqui perto Ô gente Quem tem um mago negro aí Pra me emprestar? Porque eu joguei a carta aqui E o efeito dela é essa Me dá aí Pô É claro que como eu falei Eu sei que provavelmente Esse não é o efeito da carta real Mas, mano Agora dá um beijo nela, vai Ah, um abraço tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Cara, foi legal esse episódio Eu gostei Gostei bastante Do impacto, né Do drama, né Porque, pô A Thea não teve uma vida fácil aqui não E eu gostei também Que, assim Como eu falei Esse lance da feiticeira Falar com ela Eu achei isso muito legal De, tipo, ó Confia em mim Faz isso Faz aquilo Porque até ela é uma novata Ela só duelou duas vezes Aqui no anime todo E o anime tá com o quê? Com 103 episódios Então, assim Ela é uma novata Ela não lembra o efeito das cartas Ela tem que lembrar Ela tem que pensar Puxar lá na memória e tal Se eu fosse eu tava ferrado Porque puxar na minha memória Ela lascou Mas eu gostei bastante desse episódio Ele tá bem lá em cima Lá no meu ranking De episódios de Yu-Gi-Oh É filler É filler Mas como eu falei Várias e várias e várias vezes Se o filler for bom E tiver uma história boa Eu assisto de boassa, véi Eu assisto super de boa E eu gostei desse episódio Espero que vocês tenham gostado também Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até Más